Beja-me Beja-me com todo o tempo Senão meu morro de ciúme Beja-me Deixa o teu rosto coladinho ao meu Beja-me Eu dou a vida pelo beijo teu Beja-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo o tempo Se não eu morro de ciúme Ai, 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 que coisa boa O beijinho do meu bendito Assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca Que gostinho de final Quando eu ponho a minha boca Nesses lábios de coral Coral, coral Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me Beija-me Ai, 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 que coisa boa O beijinho do meu bendito Assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca Que gostinho de final Quando eu ponho a minha boca Nesses lábios de coral Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me Beija-me, beija-me 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 Legenda Adriana Zanotto